E aí, pessoal, boa noite a todo mundo que tá chegando aí na nossa live de quinta-feira. Tem que colocar o óculos pra poder conseguir ler quem tá chegando, porque a idade já tá acusando aqui. E aí, ó, o professor Clóvis já entrou, já vou convidá-lo aí pra poder dividir a tela comigo pra gente poder aprender aqui. Certeza que isso hoje aqui vai ser uma baita aula. Deixa eu convidar o professor Clóvis aqui. Professor Irã Borges. Olá, Janaína. E aí, professor, boa noite. Coisa boa ter o senhor aqui, hein? Que bom. Deixa eu aumentar um pouco a luz aqui. Também de óculos, né? Porque eu não gostei. Tem jeito, não é? É, senão eu não consigo nem eu me ver aqui. Não, eu não leio nada. Eu não leio nada que vai passando aqui. Esse óculos aqui, ele é o óculos de leitura. E eu perdi o meu, eu tô com o velho aqui. Nossa, mas enfim, são coisas da vida, né, professor? Mas se não perdeu lá no campo, nas avaliações dos pastos lá, não tem problema. Não, mas foi lá mesmo, professor. E aí eu vou contar uma história que eu perdi a chave do carro uma vez. Aí deve estar agora no rumo de alguma vaca lá, né? Perdi, nunca mais encontrei. Aí fui vender o carro, aí a moça falou, ó, tem que ter a cópia da chave, a chave reserva. Eu falei, não tem. Ela falou, ah, tem que pagar. Nossa, professor, valia quase uma vaca. Eu quase morri. Eu óculos também já perdi, uma vez fazendo feno. Achei que tinha enfardado o óculos. Aí procurando, procurando lá, conseguimos achar. Mas então, o meu eu não achei. O meu óculos eu ainda não achei. Pode ser que eu encontre. Professor, eu queria te dar boas-vindas aqui ao nosso Forra de Cultura e Pastagens. De coração agradecer que o senhor aceitou prontamente o convite. A gente se comunicou até primeiro pelo Facebook, bem informalmente. Então, assim, eu fiquei muito contente com o senhor ter aceitado. Eu não podia não fazer uma live com o professor Clóvis Jobim. Não tinha a menor possibilidade de isso acontecer. E eu estou muito satisfeito e muito feliz. Não, o prazer é meu participar, né? Realmente, nós combinamos isso o ano passado ainda, lembra? Janainho, tá difícil, mas em janeiro, voltando, você pode me contactar. Foi. Então, eu é que agradeço. É um privilégio estar aí com esse público todo aí, né? Que te segue. E você está fazendo um excelente trabalho aí, né? Nessa linha. Eu já tive a oportunidade de visitá-lo uma vez. Não lembro nem que ano, mas sei que você é uma das lideranças importantes. Aí, dentro da Federal do São João Del Rey, né? E quem está de parabéns pelo trabalho que está fazendo é você. Muitíssimo obrigado, professor. A gente continua aí na luta, né? E o objetivo aqui do nosso trabalho, como o senhor já sabe, é a gente só popularizar a ciência e a tecnologia na área de pastagens. Esse é o nosso objetivo aqui. Conseguir traduzir um pouco as nossas informações, a nossa vivência na pesquisa para o produtor. Porque a página tomou uma proporção que muitos produtores estão presentes com a gente, né? Então, eu fico muito satisfeito de ouvir os grandes nomes da academia conversando com eles também, né? Então, eu faço essa representação aqui, mas eles gostam muito de ouvi-los. Eu vejo muitos comentários no canal do YouTube, né? Para agradecimento por essas lives. Então, professor, de coração, muitíssimo obrigado por ter aceitado. Dividi um pouco do seu conhecimento com a gente. Professor, eu sempre começo as lives perguntando aqui para os convidados para contar a história para a gente de formação, como é que vem parar na Forra de Cultura, qual o caminho que trouxe o senhor até estar aqui conversando numa página de Forra de Cultura Pastagem, né? Se o senhor puder dividir com a gente essa história. Ah, sim, tá bom. É, talvez alguns, né? Dependendo da faixa etária do nosso público aí, já vai me considerar um daqueles que, entre nós, nessa área, nós chamamos já dos dinossauros, que eles já estão... Mas, Geraina, eu sou um homem rural. Eu fui criado no Rio Grande do Sul, em fazenda, né? O meu pai administrava uma fazenda de fazer agricultura e pecuária, né? Era o capataz da fazenda lá. Então, eu me criei ali, naquele ambiente, né? Estudando toda o que seria o nosso ensino fundamental hoje, né? Em escolinha de fazenda, se tiver algum mais antigo aí vai lembrar, né? Que 60 anos faz uma diferença, viu, Janain? Lá, escolinha, não era carteira individual, era de dupla. Lá, jujado e tal, e aí eu só saí do campo pra... Quando eu fui estudar depois na cidade, completar o ensino. Então, eu sempre tive essa ligação com o campo, e quando chegou a oportunidade de fazer um curso superior, eu fui e resolvi fazer exotecnia. Eu sou graduado em exotecnia pela Universidade Federal de Santa Maria. Eu graduei lá na década de 80, século passado, né? Porque exotecnia era um curso muito jovem ainda na época, né? Tanto é que eu sou da décima turma da Federal, que foi o segundo curso de exotecnia no país. E após eu me graduar, eu tinha... A ideia era trabalhar, né? Queria trabalhar e tal. Tinha algumas intenções e projetos nesse sentido. Mas um professor, né, da graduação, um dia me falou lá, ô, Cabreira, né? Todos me chamavam, os colegas tudo de Cabreira. Por que você não faz pós-graduação? E conversou comigo, assim, mestrado e tal? Eu resolvi a fazer. E aí, quando eu... Mas antes um pouco, por que eu já fui entrando na área de forragem? Porque durante a graduação, a minha preferência era grandes animais, ruminantes e tal, ou mesmo ovinos. No estágio final de curso, eu fui fazer o estágio que era obrigatório na Estação Experimental de Forja de Cultura em São Gabriel, que é a minha terra natal. Lá tinha o Instituto de Pesquisa Zootécnica Francisco Osóvio, que era uma rede no estado, que hoje está muito longe do que foi e que era, né? E a Estação Experimental de São Gabriel, ela era uma referência na área de pastagens. Tanto é que se você buscar alguma literatura antiga, aí, Janaína, alguém buscar é capaz de encontrar, assim, São Gabriel, capital da pastagem artificial. É aquele paper amarelo que você vai encontrar por aí. Porque lá tinha grandes nomes, né? Você, como da área, deve ter ouvido, até lido, quem sabe, alguma coisa sobre Anacreon de Águila de Araújo, que tem até um livro, né? O professor Ismar Leal Barreto, que, inclusive, eu tive algumas aulas com ele na graduação. Ele trabalhava lá e é um... E eram algumas pessoas, assim, que eram destaque. O professor Ismar Barreto, até hoje, ele é homenageado na nossa... Sim, na Sociedade Brasileira de Exotecnia. Tem um prêmio, né? Um prêmio com o nome dele. E leva o nome dele. E lá na estação, ela tinha essa importância, porque ela trabalhava com importantes forragens, né? Tinha cor-michão, cultivar São Gabriel, trabalhava com vários, azeven, capim de rosa, tudo. O forte da estação era a parte de voagem de cultura e tal. E aí, como eu fiz todo o estágio aí, quando eu fui fazer o mestrado, eu optei por essa área, né? E aí, no mestrado, eu acabei trabalhando com pastagem natural. Pastagem nativa, na época. Que não era artificial, né? Que não era artificial, exatamente. Tinha artificial. E tinha nativo. 60 anos faz diferença, Junaí. E aí, o que que aconteceu? Eu trabalhei, fiz a minha dissertação, trabalhando com diferentes fontes de nitrogênio, porque, naquela época, você pesquisava muito sobre doses de nitrogênio, tudo que era pasto, enfim. E quando eu estava lá fazendo o mestrado, eu acho que no último ano, visitou lá a Santa Maria, o professor Ulisse Secato, que é meu colega aqui, hoje aposentado. Eu acho que você conhece. Sim, já esteve aqui com a gente também. Ele era regresso de lá, foi visitar. E aí, falou pra mim, né? Eu conheci ele. Ele disse, ah, nós vamos ter concurso em Maringá e tal. Sem nada de pós-cultura. E eu acabei fazendo e vim parar aqui. Estou há 35 anos aqui. Fiz depois o meu doutoramento já na década de 90, lá na Unesco de Rampo de Cabal, trabalhando com o professor Ricardo Andrade Reis, né? E depois tive uma oportunidade também de ficar um ano com os franceses lá, estudando um pouco de silagem, conhecendo a cultura deles lá pra trabalhar com forragem, enfim. Então, o meu caminho foi mais ou menos foi esse aí, resumidamente, viu, Janaína? Que bacana. Ainda bem que você foi lá pra São Gabriel, pras pastagens artificiais de São Gabriel. Exatamente. Pra gente poder ter o prazer de conversar hoje aqui. Certo. E quando eu vim pra cá, na realidade, eu não trabalhei com forragem conservada. Nós éramos em três colegas na área de forragem e pastagem. Tinha um colega que trabalhava a área de forragem conservada. E eu e o Ulisses trabalhávamos a parte de forragem de cultura, pastagem e tal, ligando a pastagem. Mas depois, quando esse colega aposentou, aí o Ulisses disse, não, forragem conservada é contigo, eu vou continuar com as minhas linhas. E foi aí que eu comecei a estudar, Janaína, forragem conservada. Entendi. Comecei, literalmente, pra você ter uma ideia da evolução da área de forragem conservada, que nós podemos abordar um pouco aqui nesse tempo, eu sou graduado em zootecnia, fazia as cadeiras de bovim de corte, bovim de leite, tudo que nós temos hoje, e eu não tive uma aula de forragem conservada, nem se falava isso na década de 80. Sim. Nem se falava isso lá. Que não é tão longe assim, né, professor? Que não é alguma coisa. É logo ali. É logo ali. Não tinha nada lá, e a gente, eu e todos os outros colegas que formamos lá, nós não tivemos. Aí eu comecei a estudar, foi ali nesse momento que a universidade aqui, né, me exigiu que entrasse nessa área. Exigiu que saísse da zona de conforto, né, professor? Exatamente. E aí teve que se reformular aí, né? E essa área aí de... O senhor tinha comentado um pouquinho sobre essa questão da evolução do histórico, nós vamos ter um pouquinho de tempo, talvez, para o senhor dar uma pincelada nisso para a gente, mas é uma área que a gente não pode negligenciar, porque a gente vive num sistema, né, professor, de produção à pasta no Brasil, em sua esmagadora maioria, mas que a gente tem essa zonalidade de produção, né? Então a gente não produz a pasta no ano todo. Exatamente. Então, considerando isso, qual que é a importância da gente falar sobre essa questão de produção e uso de forragens conservadas, professor? A forragem conservada, ela é, assim, digamos, uma tecnologia milenar. Embora para nós, aqui no Brasil, ela começou, assim, as primeiras coisas que se tem informação no final do século XIX, 1890 e pouco, e depois, lá no século XX, é que ela começa a andar um pouco e tal, em função de... muito mais dos sistemas de criação que foram começando a ser usados, chegando até bovinos leiteiros confinados, a fazer esse tipo de coisa, que de uma própria... planejamento forrageiro, eu diria assim, do sistema, né? Então, isso vem bem... Se nós usássemos... esses 116 participantes que temos nesse momento, qual é o principal problema do mundo hoje? Será que eles responderiam para nós? Qual é o principal problema do mundo? Talvez muitos aí até fariam uma referência à pandemia que nós estamos vivendo. É, hoje sim, né? Hoje sim. Mas eu diria que o maior problema do mundo hoje é segurança alimentar. Sim. A fome no mundo mata muito mais que essa pandemia, que isso que está aí dizimando, muitas pessoas morrendo, mas não tem comparação com o quantitativo de pessoas no mundo hoje que morrem de fome. E, inclusive, no Brasil, às vezes a gente acha que não tem insegurança alimentar. Há pouco tempo aí eu fiz um levantamento de algumas questões nesse sentido. E aí eu observo que mesmo no sul do país, aqui, nos três estados, ou no centro-oeste, ou sudeste, nós temos regiões com insegurança alimentar. E o que é a segurança alimentar, para rememorar para os nossos amigos aqui que nos... É você fornecer ao indivíduo alimento em quantidade e qualidade para suprir as necessidades daqueles indivíduos de uma maneira permanente. Não é hoje você dá comida de qualidade e tal, depois não tem. E à medida que o homem foi domesticando os animais, entendeu? O homem entendeu que também precisa trabalhar com segurança alimentar. Imagina hoje, Janaína, quem produz leite, por exemplo, um sistema totalmente confinado. Como é que ele vai pensar em, num momento, oferecer comida em quantidade de qualidade adequada para a vaca, depois no outro mês não tem, um período não tem, aquilo que você se referiu. Então, o homem foi entendendo isso e ele foi buscando diferentes tecnologias. Uma vez, quando eu estava fazendo um comentário nesse cenário, numa aula de graduação, um aluno falou para mim assim, professor, eu acho que forragem conservada, ela começou lá desde os tempos bíblicos. Eu falei, tem razão. Aí ele falou, eu acho aqui que muitos de vocês conhecem a narrativa bíblica do Velho Testamento, das sete vacas gordas, lá que o faraó estava lá na beira do nilo, ele sonhando se viu lá, que tinha sete vacas gordas que vinham pastar ali, de repente subiram sete vacas magras e comeram as vacas gordas. E aí ele pirou com aquilo. Vocês conhecem a história e Daniel, Daniel não, José foi chamado para interpretar aquele sonho para ele e falou, sete vacas gordas, sete anos de abundância, chuva boa, água e tal, sete vacas magras, sete anos de penúltipla. E aí o faraó disse para ele, você é o cara, vai produzir, conservar para aqueles anos tudo isso aí. Aí Janain, você acha que eles armazenaram comida lá, só para o ser humano ou para os animais também? Sete anos de penúria total, como é a narrativa. Até porque quando o final foram as vacas, né professor? Exatamente. Então? Na época já usavam muito cavalo. Então quando nós falamos forragem conservada, aqui eu não estou falando assim, exclusivamente de silagem, por exemplo, a pessoa, silagem é o que mais conhecimento nós temos hoje, mais trabalho. Mas claro que o homem primeiro começou a conservar a forragem na forma desidratada, O feno, o seco e tal, para depois surgir a silagem, né? Bem depois, né? Lá não... Uma disputa muitas vezes entre alemães e franceses, quem que seria o pai da silagem, aquela coisa toda, né? Mas pelo que você tem, eu acho que o grande link é silagem e chucrute. Chucrute. É, os caras são bons. Os caras são bons. É de alemão, né? Eles são bons em fazer isso aí. É, Janaína, eu acho que então o homem, ele foi entendendo que não tem alimento em quantidade durante todo o ano. E hoje nós entendemos muito bem que nós não temos nem qualidade fornecido naturalmente. Falando da nossa área aqui, né? Da sua área de atuação e tudo, que é forja de cultura e pastagem. E muitas vezes, né, é interessante, por exemplo, eu acho assim que eu tive o privilégio de acompanhar toda essa evolução que teve aí, né? Não dá nem três décadas. Foi assim uma evolução astronômica na conservação de forragem aqui para o país, para o Brasil, né? Foi-se entendendo a importância disso, de conservação e foi-se trabalhando nisso, né? Para você ter uma ideia, até final aí dos anos 80, início de 90, o Brasil, em termos de pesquisadores, na área de silagem especificamente, era um punhadinho assim e sem grande expressão em termos internacionais. Veja, não é demérito para esses colegas, era o tempo lá, né? Sim, até porque eles foram pioneiros, né? De qualquer forma, eles fizeram abrir um caminho para o bandeirante aí nesse aspecto, não tem... Perfeitamente. E hoje os colegas aí recentemente formados, vou colocar assim nos últimos 20, 25 anos, hoje nós temos pesquisadores, professores, professores, técnicos de campo, e que ele tem o mesmo conhecimento na conservação de forragem, muito mais especificamente na silagem, que qualquer gringo lá fora. Nós temos gente no Brasil aqui que não perde em nada. e o que eles têm reconhecido, isso, Janaína, é fantástico. Para quem acompanha os congressos internacionais desse large, eles mesmos se impressionam como em duas, três décadas a evolução que nós tivemos nessa área de conhecimento. que graça a esses pioneiros que já eram vindo e trazendo esse conhecimento. Eu não vou citar nomes aqui. Pode ser injusto, né? Alguns vão ficar com ciúme que se tem uns e não se tem outros. Mas nós temos gente no sul. Doi a pó que eu chui hoje com muita gente boa mesmo pesquisando em silagem, com conhecimento. eu acho que um grande conhecimento do volume de informações de pesquisa que nós temos no Brasil foi que em 2015 o Congresso Internacional, a Conferência Internacional foi realizada aqui no Brasil, foi captada pelo professor Núcio e foi feito lá em Piracicama. E a partir daí hoje o Brasil é uma referência. Será que eu falei no nome do Núcio há três décadas atrás e eu já falei isso muitas vezes para ele e para outros colegas? O colega que tinha mais visibilidade internacional em termos de forragem conservada, especialmente em silagem, era o Núcio, né? Ele era o cara conhecido lá fora. Mais conhecido. Tem outros tantos que são... Mas hoje eu digo para ele, tem um monte de guri aí que já te ultrapassou. Mas isso é bom, né, professor? E eu aposto que ele fica feliz, né? A gente com o professor o objetivo da nossa vida é esse, que os nossos alunos, quem passou por nós sejam muito melhores do que a gente, né, professor? Isso aí é um dever cumprido, né? Se a gente formar gente que sabe igual a nós ou menos que nós, não vamos chegar a lugar nenhum, né? Exatamente, não está bom. Então hoje nós temos ótimas referências em todo o país, muito conhecidos lá fora, né? E isso é muito bom para todos nós, né? Eu tinha um professor na graduação, tive um professor na graduação, o professor Pedro Malapai, que eu dava aula lá, não lembro se era base de nutrição, não me lembro exatamente a disciplina de nutrição de ruminantes, não, nutrição de ruminantes não. Aí ele entrava, a primeira aula que eu assisti dele, ele dá uma aula, ele é um cientista, uma pessoa fantástica, aí ele falou assim, olha, a maior desgraça da pecuária brasileira é que o boi não morre na seca, porque se morresse a gente já tinha empreendido a fazer selagem de ruminantes. E isso o quê? Lá na década de 90, hoje nós já sabemos o caminho das ferras. Exatamente. Porque ciência tem, né, professor? A gente só precisa pegar esses toques da qualidade, como fazer uma selagem de qualidade e levar isso para dentro da fazenda, porque a gente sabe da dificuldade. Tem fazendas, né, professor, que o fechamento do cílio é uma operação de guerra. Né? É assim. Eu acho que é muito bem colocada isso que você colocou, Janaína. Nós temos muito conhecimento e eu tenho essa, tive, tenho essa vivência já de vários anos nesse campo. O que eu percebo é o seguinte, né, e foi alguma coisa já comentada nas suas lives anteriores e tal, por que que esse volume todo de conhecimento que a gente gera dentro das universidades, de instituições de pesquisa, estaduais, o Embrapa, enfim, onde é gerado e até no privado, por que que nem sempre ele chega ao produtor e tal? As pessoas têm, muitas vezes, questionam isso. E eu, né, eu digo assim, sinceramente, para você, nós geramos muito conhecimento que trariam excelentes ganhos para o produtor que não foram aplicados e hoje eles já estão ultrapassados. Eles estão ultrapassados, não é mais aquilo, mas na uma década, duas décadas atrás, ele poderia ser aplicado com excelentes ganhos para o produtor. Mas ele não chegou lá. Então, professor, eu posso dizer que hoje talvez a gente esteja dentro, alguém está agora num laboratório fazendo uma análise ou alguém acabou de olhar, fechar um silo agora dentro de uma universidade ou numa Embrapa e que talvez essa tecnologia que está sendo gerada hoje também possa não chegar, né? Isso, existe. Embora hoje eu acho que as facilidades são maiores, eu acho que nós buscaríamos um número de variáveis muito grande para dizer ah, por que que o que foi gerado lá no final dos anos 90 e 95, enfim, 80, nunca chegou ao produtor. Por questões políticas, por tudo, podemos colocar um monte de questão, mas hoje essas ferramentas elas são muito mais fáceis do produtor ter acesso. essa semana eu estava assistindo um programa aí, né? É naquele, na Band agora lá que tem um programa específico lá, né? Rural lá. Do Agro. É, acho que é AgroBand, não me lembro. E aí estava um agrônomo lá em grupo que tinha montado um startup lá e montaram alguns aplicativos e uma coisa que chama Maneje Bem, fazendo uma propagandinha para ela. Ela, contando a história dela, ela pesquisou muito na Universidade de Ação da Federal de Santa Catarina, na área agronômica e um monte de coisa e ela disse que tudo que elas pesquisavam lá, que elas começaram a se questionar por que isso não chegava no produtor. começaram a se questionar nós já pesquisamos tanta coisa e isso não chega e eles iam no campo e o problema estava resolvido no laboratório mas não está lá a solução. E elas montaram um esquema desses aí de atendimento a produtor, uma série de coisas. Então hoje as coisas são mais fáceis nesse sentido. Até para o produtor mesmo. A gente tem um canal, né? Quem não é inscrito lá, gente, se inscreve também lá fazendo uma propaganda aqui, tá, professor? Se o senhor me permite fazer uma propaganda na nossa live do canal do YouTube. O Forra de Cultura e Passagens lá no YouTube. E assim, eu coloco vídeos ali duas, três vezes por semana, né? E as perguntas todas que os produtores fazem, elas são fantásticas, me ajudam a pensar, né? Em como resolver determinados problemas que eles têm que se eu talvez não tivesse o canal no YouTube eu não saberia porque é o Brasil inteiro que está comentando de alguns problemas específicos ali que me ajudam muito a pensar. Porque o Sonilma está acompanhando a gente aqui na live, ele até fez um comentário aí, e eu queria mandar um abraço também para o Guilherme Vinci. Guilherme foi seu colega de turma, né, professor? Foi, colava muito. Aprendeu muita coisa, mas era um colador nato. Que isso, Guilherme! Olha só, vocês estão começando a anunciar os podres de um do outro aqui, ó. Eu gosto demais, Guilherme. Não, ótimo colega. O Guilherme é muita competência hoje no campo. fantástico. Ele é um do pequenista super exemplar aí para a gente. O professor Guilherme está colocando que a resistência de fazer parceria com as empresas privadas às vezes está deixando a gente um pouco atrasado, né? O professor Guilherme do Agro Verdades aí está falando isso. Então, assim, a gente precisa buscar novas formas, que seja a rede social, que seja em parceria com as empresas privadas, porque foi aqui o que a gente comentou, né, professor? Tecnologia a gente tem. A gente consegue resolver uma série de problemas, né? Mas a gente precisa também, eu acho que às vezes, fazer o contrário. A academia tem que conversar mais com o produtor, sabe, professor? Para a gente pesquisar algumas coisas mais específicas que eles realmente precisam, né? É, esse assunto foi até na live do Pedreira, né? Vocês exploraram essa questão, ele exemplificou como os americanos tratam isso. Porque para nós, né, Janain, na universidade sempre ah, indissociável, né, o ensino, a pesquisa e a extensão. Mas se nós formos dimensionar isso, as universidades fazem pouca extensão, né? Muitas áreas lá, sempre tem gente que consegue fazer, mas a maioria, a extensão é muito menor, né, que a pesquisa e o próprio ensino. E existe, nós, nas universidades públicas, a gente também é sobrecarregado com burocracia cada vez mais que a jurídica da universidade não deixa a gente fazer nada. Nada. Trava tudo que é coisa. Então, com a iniciativa privada, é um... É, nada, a gente não pode fazer nada. Eu estou tentando, né, conversar com a universidade aqui sobre essas questões dessas lives, monetização do YouTube, eu não consigo. Eu não consigo. É bom para o pessoal aí, porque o YouTube não tem monetização, então não tem propaganda. Toca direto. mas eu queria reverter isso para o grupo de estudos, né, a minha intenção era essa. Eu pego a monetização, eu não consigo, né, porque fica ilegal, né, você não pode fazer essas coisas, então a gente morre de medo, né, devolve, é um serviço que a gente está fazendo, mas até porque, professor, não sei se o senhor tem essa impressão, o senhor está na prorreitoria, né, agora? Sim, é, na prorreitoria de pós-graduação e pesquisa. É pós-graduação e pesquisa junto. É, eu sou com tantas atividades burocráticas que dispensar um pouquinho de tempo para estar falando aqui comigo também, fiquei toda lisonjeada com isso, eu falei, nossa, eu queria muito a tete. Hoje nós passamos a tarde, Janaína, eu estava numa banca do doutorado lá do Gustavo Rezende, que você conhece? Sim, conheço, já teve aqui com a gente. Passamos a tarde inteira falando desse loja de grão, hoje que era o foco da tese da menina, então isso faz parte da nossa atividade. É, eu fiquei muito contente. Mas aí, a gente mesmo, professor, não sabe fazer extensão porque nós não fomos trabalhados para fazer extensão. Então, eu venho de uma universidade que é pesquisa, eu estou ensinando os meus alunos a pesquisa, agora que eu estou começando a fazer esse trabalho de extensão, eu já tenho um programa de extensão que tem duração de cinco anos e tudo, mas a gente também precisa aprender enquanto professores, que a gente não foi preparado para isso. Sem dúvida. Mas enfim, isso é assunto outra live, né professor? Vamos lá. Tá bom. Professor, aqui no Brasil predomina a silagem em relação ao pênum, quando a gente fala de forragens conservadas. Fala um pouquinho para a gente quais são as formas que a gente tem de fazer um planejamento forrageiro mais adequado para o período de escassez, ou seja, quais são as formas que a gente tem de conservar de silagem. A gente aproveita para a sua emenda, por favor. por que o feno é tão preterido em relação à silagem? Janaína, se nós fôssemos pegar pensando em conservação como qualquer forma de você conservar alimento para uma época crítica ou dentro da tua logística de exploração lá do animal que você está fazendo, eu poderia conservar a forragem fazendo uma capineira como era um tempo atrás, fazendo um diferimento de páscoa, uma coisa assim, você conservar um alimento independente da forma ou conservar na forma de feno ou de silagem, hoje tem os prassecados aí no meio, mas para mim tudo é silagem e tal. Então, a forma, o que você vai adotar, ele vai depender muito das características da sua propriedade e do tamanho que é a sua exploração, o que você está explorando e tal, vai levar você a adotar essa ou aquela forragem conservada. Hoje, como a gente pensa em exploração realmente com eficiência e tudo, ou alguém que explora animais em sistema de semi-confinamento ou confinamento, a silagem e o feno são as duas referências para isso. E aí, quando eu falo silagem, entra todas as formas de silagem, desde hoje até a ração total misturada em silada e tal, que a partir de 2014, 2015, isso começou a aumentar no Brasil. Acho que até o Uberaba que tem a Cargill montou uma grande empresa de produzir a ração total misturada e tal. Então, tem todas essas formas e você usa feno ou silagem. Como eu disse, a primeira forma, seguramente, que o homem utilizou foi o feno, que é uma tecnologia mais fácil de fazer em relação à silagem. Mas por que não adotar isso hoje? Assim, por que que determinados produtores ou a maioria ou no Brasil hoje se usa muito mais silagem que feno? Na Europa também isso há muitos anos inverteu e tal. Tem várias questões, mas uma principal é, eu diria assim, é custo de produção dessa forragem. A própria condição nossa de país tropical, aqui a condição climática, ela não deixa de ser um empecilho em muitas regiões e épocas, a janela é muito pequena, né? Então você imagina, tudo isso reflete em custo, o feno eu tenho que cortar a forragem, normalmente eu tenho que virar essa forragem para secar, é outra operação, dependendo do tipo de equipamento que eu tenho lá, do ansinho ilerador, da cegadora, muitas vezes eu tenho que fazer uma outra operação para ilerar, para depois, uma quarta operação para enfardar, recolher esse feno, transportar, e muitas vezes para gerar uma forragem de qualidade inferior, se eu pegasse o pasto, aquela cultura naquele momento, colhesse, levasse lá para o silo, eu teria, além de menos operações e tal, uma janela bem mais curta e um alimento com valor econômico maior e de melhor qualidade. então isso é uma questão que leva a esse tipo de decisão, o produtor tem que pensar em custo, tem que gerenciar a propriedade dele como empresa, se ele não pensar no custo da produção da rouba do boi, do litro de leite que ele vende, porque não é ele que faz o preço na indústria leiteira, não adianta o seu produtor de leite chegar e dizer estou produzindo o leite lá está me saindo pelas minhas planilhas a 2,10, então eu quero vender a 2,40, 2,50. A roupa do boi eu estou produzindo a 310, quero vender a tanto, não adianta, então ele tem que se preocupar com isso, além da própria questão nutricional, do manejo, da logística e tal. A outra questão que você tinha emendado nessa... É, não é que... Mais ou menos... É, não, o senhor respondeu porque eu perguntei quais são os principais formas, né? E aí por que que a silagem predomina em relação ao feno? Professor, vou aproveitar... Sim, pode falar. Eu queria completar o seguinte, o feno, ele foi ultrapassado em termos de quantitativo de forragem usada no mundo, eu diria hoje, em relação à silagem, né? O passado dos séculos aí das... Foi ultrapassado. Mas no Brasil, hoje, isso é um crescente, é uma janela muito grande ainda, é uma oportunidade muito grande para se fazer pesquisa com a produção de feno. Porque é muito pouco, não tem quase ninguém no Brasil, se hoje você, Janaína, fizeram um evento e disseram, ah, eu quero trazer um pesquisador brasileiro que tem uma linha de pesquisa de tecnologia de produção de feno. Você não vai achar. É muito pouco. Tem dificuldade. muita dificuldade porque pesquisar a tecnologia e o uso do feno vem crescendo. Nos confinamentos, hoje, tem muita gente que faz a adaptação inicial de coxo nos primeiros dias lá com feno e muitas situações de logística que a gente observa a campo e o uso de feno vem crescendo muito. Tanto é que você vê que a própria comercialização de feno, ela cresceu. Ela tinha sido, na minha visão, encolhido com o surgimento da cilagem pré-secada. Sim. E foi uma forma fácil de comercializar a cilagem. Se você quiser vir buscar a cilagem pré-secada de azé, vem uma fafa aqui no Paraná, você pega uma carreta e vem buscar. E traga pra cá. E traga. Que antes isso era só viável com feno. Mas só que as novas formas, os novos manejos nutricionais que o pessoal vem dando, ele vem aumentando o uso. E falta muita pesquisa. Tanto é, Janaína, eu sempre digo pros alunos aqui, fardo não é sinônimo de feno. Por que que eu digo isso pra eles quando eu tô abordando? O que que você vê de palha enfardada? Palha? Palha não é feno. O feno enfardado é uma questão de praticidade, de manejo, de tudo. mas se eu quiser fazer um feno a granel, né? Eu posso fazer e ele continua sendo feno. É uma tecnologia pra produzir. Agora você vê até em literaturas, feno de palha de arroz, feno de palha de aveia, feno de palha. Já tá dizendo que é uma palha, não é feno. Feno. Só porque tem fardo. E vende como feno, que é o pior. Ou pega materiais de baixíssima qualidade e vende o resíduo de colheita de semente por varredura. É, sei que é demais. Pode usar, pode usar muito bem. Eu conheço propriedades que usam isso, uma grande empresa que faz produção de semente, tem bovino confinado, pode usar. Mas ele não é um feno, né? Então, acho que os meninos aí que estão nessa área de forragem conservada, devem pensar bastante. Não é todo mundo só pesquisando silagem, silagem, pesquisar com feno também. Eu fiz alguns trabalhos, aí recentemente fiz um com um orientado meu, o Matheus Gonçalves, que fez doutorado e ele fez trabalhos aqui e fez trabalhos lá na França com alta tecnologia, com secagem de galpão, injeção de ar, muita coisa. tem muita informação para se fazer hoje, para se comercialização de feno. No Brasil, tudo era feno. Pá, estando enfardado, eu já chamava de feno. É, aqui o pessoal faz. Nós temos feno de gordura, feno de roides, lembra? Isso, feno de roides. Você conhece aí um dos maiores produtores de feno de toda Minas Gerais e arredores, o evangelista, o professor Antônio Ricardo. do sítio Catavento lá. Lá em Cajurí. E ele já está fazendo classificação do feno dele. A, B, C, como outros grandes. Tem muita gente investindo nisso. O que era feito só com alfafa para feno, né? E antes, feno, o fafa para atender nichos. Animais de elite, cavalo. Até a década de 90, Janaína, que falassem da silagem para cavalo, era quase um... Vai matar. Vai matar de colo. 90 para cá, né? Pode, é tudo uma questão de saber o que o animal está comendo, o que você vai fornecer. Não tem mistério nenhum. Alimento de qualidade, né, professor? Aqui nós já fizemos experimentos. É, Maringá, né? Do tempo que eu trabalho aqui, nós já fizemos experimentos com silagem. É para coelho, até suíno, várias vezes, que usam bastante. Cavalo. Várias espécies, assim, né? Que em diferentes sistemas de produção isso é muito viável. Então, acho que não é só pesquisar alfafa. Hoje tem tantas outras forrageiras aí, principalmente esses sinos aí, vários cultivadores que são fenos de excelente qualidade. Tem muita gente produzindo feno debraquiário também. Sim. Feno de aveia, de outros materiais, né? O doutor Michael da Embrapa, ele pediu para o senhor falar um pouquinho, professor, desses fenos de leguminosa, a gente tem alguma alternativa alfafa? Não, eu acho assim, no Brasil, leguminosas cultivadas exclusivamente para feno, assim, eu desconheço. Se você pensasse em qualidade da forragem, você podia colocar aí num bolo de alfafa, o próprio cornichão, né? Que aí fica muito restrito. Alguns trevos aí, trevo branco. Porque essas outras leguminosas aí que se trabalhou muito em consorciação com pastagens, né, Janaína? E até algumas coisas nos anos mais recentes, como arax, essas coisas, elas não têm uma produtividade de massa igual se produz num alfafa aí que você faz vários cortes. Eu conheci produtores lá no Rio Grande do Sul e o cara lá com 20 hectares de alfafa, ele sustentava duas, três famílias, fazendo feno e vendendo para aras no Rio, tudo encomendado, comprado por antecedência. Já tudo vendido, tudo marcado já. Exatamente. E as dificuldades para trabalhar com feno, né, de leguminosas que tem mais problema de muitas perdas a campo, a própria alfafa que você tem que desidratar em galpão, em pequena escala, em terreirão, isso inviabiliza para a maioria das situações e hoje em dia, nutricionalmente, você às vezes consegue equilibrar alguma deficiência de um feno de uma gramínea boa, né, tranquilamente com outros ingredientes na ração, porque a tecnologia é bem difícil, ela é diferente quando você vê em outros países, por exemplo, lá, 20 anos atrás, por exemplo, quando eu estava na França, eu visitei uma, chamava Sindicato dos Desidratadores de Alfafo, tinha uma indústria e vários produtores, eles escolhiam a sua alfafa, chegavam lá, descarregavam o caminhão lá dentro, secavam, saiam amarrados lá no outro lado, uma coisa que, feno de alta qualidade, mas não é para a nossa economia aqui por enquanto, né, então, o que tem feno de leguminosa no Brasil, assim, eu desconheço alguém que está cultivando para isso, além da alfafa, claro que na alfafa existe, e o mercado brasileiro ainda é importador, ele não produz toda a alfafa que precisa, né, mas teria muita coisa para se trabalhar ainda aí. O Genito fez uma pergunta, mas eu acho que ele confundiu ali em relação ao poder tampar, ou não para a fenação, mas para a silagem, né, silagem de leguminosa, professor? É, essas, a silagem de leguminosa, elas, são plantas que não têm umas características tão boas, como a chamada de insilabilidade, ou facilidade para conservar, como tenha o milho, o sorbo, qualquer um cereal, ou outro aí, ou os capins e tal, porque ela tem esses problemas de resistência ao abaixamento do pH, fermentação, que nós chamamos de capacidade tampão. Talvez a pergunta dessa pessoa também, algumas vezes as pessoas usam termos que não são os mais adequados na literatura ou em qualquer lugar que acabam, às vezes, confundindo a pessoa. Eu vejo, às vezes, propagando, assim, feno pré-secado. Isso não existe, feno pré-secado. Tudo que fermenta, para mim, é silagem. Se é um silagem com 75% sem ter umidade, a silagem, 40%, 35% como uma silagem de grão ou um pré-secado, é silagem, porque ele está conservando pela fermentação, não é pela retirada da umidade, como é o feno. E aí, as pessoas confundem, chamam palha de feno, chamam feno para secar. Ah, estou vendendo feno para secar. Não, ele está vendendo silagem de material que foi desidratado parcialmente. esse é o correto, né? O feno é a desidratação, a silagem é a fermentação e o intermediário é a fermentação e sofreu o processo de retirada do excesso de umidade justamente para facilitar a fermentação e a conservação. E a capacidade tampão, ela nada mais é que a resistência que essa massa de forragem que você vai ensilar, ela tem de abaixamento do pH. Leguminosa tem mais resistência que os nossos pastos tropicais, que milho, que sorgo, que aveia, trigo, qualquer outro. Professor, o que você acha dessas coisas, a gente utilizar esses aditivos para poder melhorar um pouco a questão da fibra, desses fenos de baixa qualidade? Alguém perguntou, mas eu não anotei o nome pessoal, desculpa. De feno, hoje, assim, tem muito pouco trabalho nesse sentido. Houve muito trabalho décadas passadas aí de melhorar a qualidade de materiais que já são de baixa qualidade, que era aquilo que nós falávamos. Alguém estava enfardando palha ou resíduo de uma cultura e quer usar na alimentação animal. Como que você ia melhorar isso? Então, era por amonização, usando amonia anidra ou ureia. Isso, tem muitos trabalhos aí. O professor Rasmo trabalhou muito com isso, né? Muito. O professor Ricardo orientado do Rasmo na época. O Ricardo Reis, isso. Aí todo mundo depois, isso chamava assim, depois que se foi trabalhando forragens, vamos dizer assim, mais nobre, aí o Ricardo também foi escondendo essa parte dele, do currículo dele, de trabalhar com esse material. Muitos colegas aqui, o nosso colega professor Geral, Tadeu dos Santos, que fez a dissertação dele em Porto Alegre, trabalhou com isso. Muita gente, só que tinha inclusive empresas aqui no Paraná, eu conheci empresas que ele saia com um caminhão cheio de amônia anida, eu pegava aqui em Paranaguá e nas fazendas, injetava. Aqui a gente também fez experimento com isso, né? Funciona? Funciona. É uma questão de custo. Ureia, depende do preço da ureia e depende para que você vai utilizar aquilo. porque hoje em questões, por exemplo, nos últimos experimentos que a gente tem feito aqui, o meu grupo da estudo junto com o professor João Daniel, que é o nosso nutricionista da Irruminante, o volumoso que a gente tem usado na dieta dos animais é o bagacinho de cana e aquilo é só uma fonte de fibra, não tem nada de proteína, que lá ele contribui ali para a energia muito pouco, mas aí nós estamos visando só a saúde do rumo e do animal. Isso pode ser feito com essas palhas, essas coisas, de repente você dá uma melhorada e dentro dessa pergunta dessa pessoa aí é a mesma coisa que melhorar a cana adicionando ureia, por exemplo. Melhora, né? Você aumenta a proteína. se é o ideal depende do seu sistema de produção e o professor depende do nível de produção dos animais, né? Ô professor, e essa encilagem que agora o pessoal tem utilizado muito que é das forrageiras tropicais, né? A Embrapa recentemente lançou a cultivar capiaçu que tem sido utilizada para a selagem essa semana aqui na Universidade é para mim que fez a selagem de capiaçu nos dois hectares que temos aqui e o que o senhor acha disso dessa questão da gente aproveitar esse potencial dos nossos forrageiras tropicais para diminuir o custo ou também depende muito do produtor e do nível de produção lá da fazenda? Isso, Janain, é assim, eu até vou plagiar aqui o nosso grande amigo o professor Ricardo Evangelista ele dizia sempre assim para os meninos depois que a gente aprende a ensilar eu já posso ensilar até melancia ele gostava de ensilar melancia e hoje tudo lhe é permitido mas nem tudo lhe convém né, professor? É, exatamente pode ensilar até o resto de comida do RU se você quiser eu falo isso se quiser no momento que nós dominamos a tecnologia eu posso ensilar guanchu, maça-peixe qualquer invasora melancia como diz agora a qualidade da silagem ela depende da material que eu estou ensilando e da toda a tecnologia eu vou aplicar ali então os capins né eu acho que nós temos excelentes materiais aí né que dão silagens de boa qualidade se bem feito porque é fácil para quem já tem domínio é fazer a silagem de milho de sorgo qualquer outra planta que tenha mais grão né fazer uma silagem de algum cereal de inverno né trigo tricália todos esses materiais que apresentam características que não são tão desejáveis numa silagem como no caso a alta umidade que um capim desse tropical vai apresentar num ponto bom eu já vou ter mais dificuldade e você tem que pensar na Janaína em tudo assim ó eu vou fazer a silagem do capim tal pra que que eu vou usar é pra que que eu vou usar pra que tipo de animal vai consumir o que que eu tô querendo qual é a resposta que eu quero desse material que eu tô ensinando porque e você tá dentro da sua especialidade você cansa de falar pros meninos aí que uma gramínea dessa quanto mais cresce ele vai perdendo qualidade natural né ele vai perdendo agora pra pegar uma alta qualidade de um capim desse eu teria que cortar ele muito baixo aí o rendimento já diminui e tal né e tem muita umidade isso acontecia muito com capim elefante né capim elefante ele foi introduzido no Brasil e o foco era capineira depois que começou aí ó gera muita massa não sei o que não dá pra pastejo não dá pra pastejo passou pra silagem aí deixava crescer três metros de altura facilitava em silagem mas a qualidade né pela quantidade de couro ia lá pra baixo fibra altíssima isso com tecnologia adequada e analisando todo esse conjunto que nós falamos aí né se tem equipamentos adequados pra que que ele quer qual é a resposta que ele quer eu acho que tem vários capins com excelentes opções agora generalizar que silagem de capim ela é mais barata que silagem de milho muitas situações já tem estudos lá do de outros colegas em vários anos de alguma coisa que isso nem sempre depende muito da logística de cada propriedade né Janain é legal fazer essa pergunta também que a maioria dos produtores após que vocês que estão acompanhando aqui pouquíssimos sabem o custo de produção da socialize né a pessoa pra poder falar isso ele tem mais a dupla que eu tenho que fazer isso que é o ateperino que não tem que plantar todo ano mas qual é o custo de produção poucos são os que fazem essa conta se eu coloco a questão do custo de produção da rouba o custo de produção do leite tem que estar tudo computado eu costumo dizer professor Clóvis que um dos maiores gargalos da pecuária brasileira se não maior é o mané de pastagens hoje mas tem um outro gargalo também que é a bendita da escrituração anotação não existe isso então você tem uma e é muito interessante isso Janain porque hoje o que nós temos na área nossa das agrárias aí graduados aí que tem tem feito investimentos em criar empresas de consultoria e coisa para dar esse tipo de assistência ele vai lá ensinar o cara a gerenciar a fazenda dele o custo de produção dele seja de agricultura ou seja de pecuária ele vai ensinar o cara a gerenciar porque aquilo que você fala não adianta eu chegar lá você chegar a ensinar o cara a fazer uma silagem de excelente qualidade mas se ele não gerencia a nutrição do animal os demais maneiros o seu custo de produção nós não chegamos a lugar nenhum não sei como é que nós estamos detendo eu descobri eu descobri um negócio aqui pessoal você pode ficar tranquilo um dos seguidores me avisou eu nem sabia disso que por causa do número de seguidores que a página tem a minha live não cai uma hora nós vamos testar aqui hoje viu pessoal se cair a gente volta mas eu acho que a gente está um pouco sem pressa aqui lógico que eu não vou tomar o tempo do senhor aqui até 10 horas da noite claro que não o cachê é dobrado depois que passa de uma hora vai aumentando proporcional olha a situação que vocês me colocam aqui mas eu pelo menos aí a pessoa que me deu essa dica até um professor lá de Goiás eu queria até agradecer ele falou no final mas não que a sua live vai durar mais de uma hora vai durar mais educadamente eu posso me despedir do convidado então por isso que eu estou mais tranquilo professor mas pode falar o senhor falou que te ocorreu uma coisa mas a gente lives muito longas também cansa para nós que estamos falando a gente fica aqui até meia noite conversando para quem assiste é mais maçã mas o que eu queria te falar você falou ali do uso desses aditivos para a fêmea e tal esse tipo de coisa e dentro desse contexto que nós estamos falando de assistência ao produtor eu observava e cansei de comentar com os colegas uma questão interessante algumas décadas atrás as empresas por exemplo que comercializavam inoculantes que comercializam inoculantes esses microbiológicos para silagens e tal ela chamava o indivíduo empregava você vai vender inoculantes hoje é uma coisa totalmente diferente ela contata a Janaína mas a Janaína não vai vender inoculantes ela vai vender mas casada com assistência técnica é um pacote tecnológico por isso que esses moleques formam hoje dois meses estão ganhando mais que nós na academia hoje hoje não tem mais esse de vendedor seja de que produto for eles nadam de braçada e aí Janaína o que que acontecia disso do produtor não controlar tinha questões assim que eram visíveis né o cara chegava lá ia vender inoculante o cara comprava o bom produtor disse não e o vendedor dizia não então tá o senhor comprou qual o milho que o senhor tá vendendo tá comprando a semente do milho né tem indicação de alguém é da cooperativa não é ou seja na primeira venda normalmente o cara esperto ele fazia uma assistência técnica vamos regular para o tamanho de partícula e tal compactava ele dava bem aplicava o inoculante tudo ele ia lá e dava essa orientação inicial quando o produtor abria o silo depois visualmente ele já tinha uma tremenda diferença adivinha para que a que que ele atribuía isso o inoculante e muitas vezes não era era um tamanho de partícula adequado uma compactação foi o ponto de colheita certo só isso já dava um upgrade muito melhor na silagem que o próprio inoculante veja não tô falando sim eu entendi às vezes a diferença que o inoculante ia dar não era tão grande quanto foi a diferença no caso das outras ações e se ele já fizesse todas as ações e aproveitando esse assunto por exemplo esses usos de aditivos em silagem ele não é para tapar furo de quem não está fazendo a tecnologia adequada eu já vi gente perder muito dinheiro com inoculante e aplicar e não ter resultado nenhum porque fez a tecnologia de ensilagem de própria utilização totalmente equivocada sim então deve usar inoculantes quem está fazendo o procedimento correto quem sabe ensilar quem está fazendo ensilagem é igual a gente fala de adubação adubação foliar em pastagem o cara não faz nem adubação no solo não corrige vem perguntar de adubação foliar é a cereja do bolo o camarada ele não tem uma faca que está afiada ele não tem uma lona decente para poder cobrir o silo e aí ele quer colocar o inoculante muitas das vezes professor eu estava até outro dia conversando com o pessoal o produtor chega assim professora eu coloquei inoculante eu posso abrir minha selagem com 15 dias aí eu falo calma aí primeira coisa faltou planejamento se você está precisando abrir selagem com 15 dias alguma coisa está errada né professor pensa não tem planejamento corrageiro outra coisa inoculante não é para você ficar acelerando esse processo de abertura embora ajude não é assim que funciona tem outras coisas aí que não estão corretas não deve trabalhar com selagem muito jovem mas é muita dúvida que surge sabe professor muitas coisas que vão aparecendo que a gente sabe que a culpa está no próprio processo de ensilagem que tecnologia nós já temos né professor a gente tem lonas específicas né e tem gente que estuda lona né hoje avançou muitas houve muito progresso né na parte de conservação em função dos tipos de lona dos tipos de filme que hoje a gente trata né sim para coberturas de selagem tem muita pesquisa em cima disso hoje mundialmente se pesquisa muito cada ano você está vendo novas composições desses filmes tem trabalhos assim muito interessantes nisso aí tem empresas né que investem muito muito pesadamente são coisas que dão resultado porque um dos grandes problemas em propriedades que não que não tem essa preocupação do manejo adequado é a perdas em silagem e essas perdas Janaina se ele quantificasse em valores de dinheiro ou de litro de leite ou de arroba o que ele está produzindo lá ele ia ver o prejuízo que ele está levando quando as pessoas às vezes vê na literatura você fala você está perdendo 20% da silagem eles acham um absurdo e tal mas essas perdas existem além dessas perdas físicas visíveis as perdas não visíveis que são de qualidade da silagem são astronômicas né exatamente muitas propriedades coisas que a gente não vê às vezes que você não consegue partir o grão e aí você está perdendo amido nas fezes está perdendo todo aquele grão nas fezes os animais tem que contar isso também mas enfim gente eu vou abrir as caixinhas de perguntas aqui acho que tem algumas aqui vamos ver enquanto você ler a pergunta eu vou ventilar o meu ambiente que eu comecei a suar só um pouquinho vamos lá pessoal tem algumas perguntas aqui que já foram respondidas ao longo da live tá pergunta do Erin Sou aí o professor o doutor Guilherme o Guilherme está aqui dizendo que na véspera da decisão da Copa do Brasil Cabreira não está usando uma camisa de cor errada tem história aqui professor tem história não aqui não tem nada a ver a Copa do Brasil é outra aí a pergunta do aí gente aqui a gente brinca de vez em quando a cor do pasto viu Janana aqui é a cor da em homenagem aqui a forra de cultura e pastagem que beleza obrigado pessoal aí consumo desempenho animal rendimento de carcaça andam de mão dadas com uso de forragens conservadas sim tem grandes links aí digamos nessas questões todas né mas tudo depende muito do alimento né mas se às vezes vamos pegar um exemplo aí depende das pessoas que estão assistindo às vezes alguém está com manejos mais simplores eu diria assim ou usando só silagem de milho alguma coisa né então nessas situações né sempre é demonstrado que conseguindo aumentar consumo eu melhoro o desempenho animal seja em leite seja em carne e tal para muitas filagens de volumoso é isso que acontece que é o ideal então eu faço uma tecnologia para aumentar consumo eu melhoro o desempenho eu como eu falei hoje nós trabalhamos aí a tarde a dissertação da Jéssica né uma doutoranda lá e aí o cenário era outro a silagem de grão né grão de milho arreidratado ou mesmo que fosse de grão de milho úmido em relação a grão de milho seco a gente tem observado que a silagem dos grãos ela tem diminuído o consumo em relação ao grão seco mas melhora desempenho porque a qualidade do produto é melhor sim que vai ter uma digestibilidade de amido que representa lá quase 70% do grão ou do amido da dieta como um todo ela é superior ao do grão seco então nesse caso o consumo menor com melhor desempenho dá melhor eficiência para aquilo que eu quero né mas para a maioria das silagens de volumosa e dependendo de o quanto ela entra na dieta quanto maior o consumo melhor o desempenho animal sim professor estamos caminhando aqui já para o final realmente era verdade a live não caiu fico contente passando quatro minutos antes de eu passar a palavra para o senhor para os agradecimentos eu quero só dar um recado para o pessoal que esse assunto ele vai continuar no podcast de terça-feira porque nós vamos convidamos o professor Patrick Schmidt para falar um pouquinho de qualidade de silagem então eu já convido vocês na terça-feira a ouvirem o podcast no Spotify Google Podcast tá então essa entrevista e essa conversa que eu fiz com o professor Patrick que eu fiz essa bateria de conservação tá então convido todo mundo a seguir lá as redes sociais do curso de cultura de pastagens professor eu vou deixar então o professor fazer as considerações finais sobre o assunto aí para a gente finalizar aqui e a galera que se foi com a gente até agora obrigada eu falei para vocês que o negócio é bom queijo não não e vai eu agradeço né essa oportunidade de bater um papo aqui nesse assunto com todos aqui que nos acompanharam nessa live né e realmente eu recomendo né o professor Schmidt lá o Patrick Schmidt ele é uma das referências aí na forrada conservada dessa nova geração aí né eu não quis nominar todos esse povo aí porque realmente mas nós temos excelentes hoje profissionais aí com conhecimento e o Schmidt é um desses aí tranquilamente então tem condição de muito aprendizado aí viu Janaína nessa próxima live aí e eu é que agradeço e aqui na UEM nós estamos né todo eu tenho o meu grupo aí de estudos em forragens conservadas silagem e feno muito mais silagem que feno né mas estamos à disposição né para trocar ideias com colegas produtores e tal basta nos acessar aqui e sucesso para você Janaína obrigada pessoal obrigada pessoal de coração muito obrigado por ter aceitado eu estou muito feliz essa conversa a gente já se conhece pessoalmente quando eu estive aqui em São João né e os assuntos foram outros não conversamos sobre forragem a época mas eu estou muito feliz muito feliz mesmo de você ter aceitado estar aqui comigo e prestigiando aí o que o pessoal não sabe aí Janaína que a primeira vez que eu te conheci foi lá no Nordeste eu estava numa rodovia lá em Alagoas a gente tinha uma família pedindo carona na beira da estrada eu parei toda carona que era uma família que tinha sido assaltada lá Janaína gente do céu professor foi assaltada ficou a pé de não eu dou carona foi lá que eu conheci a Janaína a primeira vez gente do céu levar o carro nossa senhora gente do céu foi um negócio assim é mas enfim a vida continuou né continuou coisa que eu não vou nem te lembrar tá bom então professor muito obrigado por toda a contribuição de você estar separado um tempinho aí das suas tantas atribuições teve banca hoje o dia inteiro deve estar cansado tá aqui com a gente pessoal todo mundo ficou com a gente muito obrigado quinta-feira que vem um abraço a todos quinta-feira que vem a gente não vai ter live porque o filho tá em casa de férias aí a mãe fica um tempo ao sair ver o filho e tem que curtir um pouco o filho faz parte mas novidade tem sempre por aqui eu não vou deixar passar em branco a quinta-feira não vocês aguardem que tem coisa boa aí então tá bom professor muitíssimo obrigado um grande abraço pra todos vocês um abraço pessoal a live vai ficar salva aqui no YouTube tá pessoal um abraço galera tchau tchau professor obrigado tchau tchau